Posso cantar o Nego Di no Dream Session? Bem, bem, bem. Na canção que eu te fiz O meu coração tem um giz Pra pensar bem claro que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Contra, contra tempo, sai, 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 sai Toca o ovinho lá pra trás Vai pra longe Você podia cantar um Não, não, mas tu não tá tocando bosta nenhuma Canta aí Mas eu não consigo cantar e tocar Mas é samba, tem vários que não cantam aí Que tão ganhando dinheiro com isso aí Ah, não gostou E tão dando entrevista Vou dizer onde? Vem de bora Vem, vem Toca, toca, toca Canta, puxa, vem a sua, vem do teu tempo Eu quero música que o cara não conhece Que tem que ser quente pra conhecer Eu chamo você, demora, eu falei pra você Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Eu quero música que os caras, se o Duda conhece qualquer idiota Não, não, só um pouquinho Não, não Mas caralho Não vai, vai Eu quero música que tem que ser nego velho Agora eu sei Não, não, sei também Que o amor que você prometeu Mas isso é boa Não foi igual ao que você me deu Pô, mas daí é fácil Era mentira o que você jurou Compartilha a live Não faz mal, valaia Eu aprendi que não se deve crer Chibará Tudo aquilo que alguém no dia No momento de prazer Vai, tia Ou de amor Mas tudo bem Mas tudo Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Puta que é o pai Na hora do sufoco Sei que você vai procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Tô comendo uma cor Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a malis da vida que vem para o bem Mas a malis da vida que vem para o bem Mas a malis da vida que vem para o bem Puta que pariu que não tem mulher pensar na mãe Que isso Isso aqui vai em homenagem ao meu amigo Leandrinho Atitude 67 Que pegou a Anitta ao vivo É verdade Abraço meu irmão Parabéns pelo trabalho Galera da Atitude que o Nego Dia acha uma merda E eu adoro eles Eu não falei isso Eu estou dizendo que Falou no ar Falou Eu falei com essas palavras aí Olha Eu falei com essas palavras aí Olha isso Esse gesto Que eu acho uma merda Eu falei que faltam uns negrão naquela banda ali Eu estou cagado cara Deixa eu falar uma coisa Eu homenagem a teu amigo aquele Eu falei que Aquele Arthur né Arthur O Arthur Falou que toca todos os instrumentos que é do samba Não, não, não Qual o Arthur? O Arthur é uma farsa Nossa senhora Me desculpa Um abraço aí para o Arthur Como músico Ninguém Ele olhou para a minha cara O cara tem que ser muito quente Qual o Arthur? No Big Brother Ah o Arthur O cara tem que ser muito bom para olhar para a cara de alguém E dizer Eu toco tudo Ele falou para mim Eu toco violão, cavaco, banjo e tudo de percussão Aí quando deu um sambinho Ele pegou uma olfada no que Ele pegou uma olfada assim Eu já vi Esse cara não toca nada É lógico que não Aí a gente foi fazer o pagode lá Aquele dia assim Ele pegou o cavaco Falou assim Bah foda que não tem uma revista para o cara ler Eu faço samba com revista Aliás ele falou que é sambista e jogador de futebol Bah eu vi ele jogando Não tem como Não é ruim assim Mas também Para jogador não Posso mandar um abraço? Pode De novo Maguila Maguila Não mandou abraço hoje Quase nada Ah não eu pedi posso Não vou mandar Vai mandar para o Iniesta Para o Nego Sem Panturrilha O Anão Filha da Pum Nego Gimbal Nego Gimbal Nego Gimbal Não vou mandar